E aqui? Vamos ver. Cadê a tartaruga? Tartaruga? Aqui! Tartaruga! E o chapéu do pirata? Chapéu de pirata? Chapéu de pirata! Chapéu? Chapéu! Gato! Aranha! Gato! O que? Morcego! E aqui? Vamos ver. E o avião? Cadê o avião? Coelho! Ah, o avião! Onde que voa o avião? Cadê o avião? Coelho! O nenê está aqui, o urso nenê! O urso! E aqui? Cadê o peixe? Peixe! E o porco? Porco! Porco! E a minhoca? Minhoca! Minhoca! E a uva? Cadê a uva? Aqui? Uva! 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 E aqui? Vamos ver aqui. Ah, cobra! 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 E o caminhão? E o caminhão? Aqui! O caminhão! Caminhão! E a guitarra? Aqui! Aqui é a guitarra! Como que toca a guitarra? E o macaco? E aqui o macaco? Macaco! Ah, e o peixe? Tem um peixe aí. A tartaruga. E o peixe? Peixe. Peixe. E o sapo? Pá. Sapo. E a minhoca? Ah, aqui é a lagarta. Lagarta. Caca. Lagarta. E a árvore? A árvore. Cadê a árvore? Pá. Árvore. Pá. Tartaruga. E o tigre? Peixe. Cenoura. Ó. Cenoura. Você gosta de cenoura? Boa. Abóbora. E a borboleta? Tato. Tartaruga. E a borboleta? Bó. Borboleta. Peixe. Borboleta. E o pintinho? Pintinho. Pintinho. E o sol? Sol. E a banana? Na. Banana? Banana. Banana. E a arara? Arara. Arara. E? Bó. 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 O que? O que você quer? Bó. 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 Pintinho. Vamos virar. Cadê o sapo? O sapo. Sapo. Cadê o sapo? Pá. Sapo. Pá. O que é? Peixe. Pá. Peixe. Tigre. Peixe. E a cobra? Pá. Cobra. Cobra. Aqui. Não. Não, João. Não, lá não é pra mexer. Vamos deixar assim a plantinha. A plantinha tá dormindo agora. Deixa a plantinha dormindo. Cadê o passarinho no livro? Cadê o passarinho? Como é que faz o passarinho? Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Oh